Música Superior Tribunal de Justiça admite recurso e STF julgará a alegação de erro grosseiro em condenação milionária contra a União. Por entender que a controvérsia possui caráter constitucional, a Corte Especial do STJ admitiu para ser enviado ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário no qual a União questiona a indenização milionária que foi condenada a pagar a famílias de Santa Catarina por contrato de compra e venda de 200 mil pinheiros na década de 1950. Como a União não entregou os pinheiros, as famílias ajuizaram a ação de indenização. O pedido foi julgado procedente e ao longo das últimas décadas, vários recursos foram interpostos, questionando, entre outros pontos, o valor da indenização e o laudo que serviu de base para sua fixação. Em 2002, o valor já superava os 300 milhões de reais. Em 2019, a primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial em que a União buscava relativizar a coisa julgada para discutir suposto erro grosseiro no laudo. Contra essa decisão, a União interpôs recurso extraordinário, que ficou por um tempo sobre Estado, aguardando a decisão do STF no tema 858. Porém, de acordo com a ministra Maria Tereza de Assis Moura, após o julgamento, verificou-se que a tese fixada se restringiu aos casos de desapropriação, situação diferente da questão discutida no recurso. No julgado de agora, ao analisar o agravo interno contra a última decisão, por maioria, o colegiado seguiu a posição da ministra. Segundo Maria Tereza de Assis Moura, a solução da controvérsia impõe a ponderação de vários princípios constitucionais, entre eles a segurança jurídica, a justa indenização, a razoabilidade e, especialmente, a moralidade, uma vez que a causa está relacionada à defesa do patrimônio público e possui expressividade de economia suficiente para ocasionar danos ao erário.